Boa noite, senhores. Vamos dar seguimento sobre o assunto esclerose lateral amiotrófica. Vamos falar agora sobre o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. O diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica deve ser feito com muito, muito cuidado. Em primeiro ponto, porque é uma doença que ela, em tese, até o momento não tem cura. Então, você tem que ter muito cuidado ao fechar esse diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Em segundo ponto, porque não temos nenhum tipo de marcador biológico, ou seja, nenhum tipo de exame que nos diagnostique de forma fidedigna esse diagnóstico. Assim sendo, frente a um paciente com um quadro clínico sugestivo de esclerose lateral amiotrófica, nós devemos, pelo menos, acompanhá-lo durante um tempo para ver se ele apresenta alguns quadros evolutivos que sugerem a doença. Alguns pacientes se apresentam com um quadro já mais avançado ou apresentam uma evolução mais rápida. No entanto, alguns pacientes têm uma evolução mais lenta e arrastada. Desses pacientes, nós precisamos ter o feeling de observá-los com bastante cautela para chegar ao diagnóstico. Bom, primeiro ponto é análise clínica. O diagnóstico, os critérios diagnósticos de E.L. escorial se baseiam principalmente em critérios clínicos, ou seja, sintomas de neurônios motores superiores, conforme nós comentamos na primeira apresentação, e sintomas de neurônio motor inferior, que apresentamos também na primeira apresentação. Quando esse paciente, ele apresenta mais de dois ou três segmentos, com sintomas de neurônio motor superior e inferior, você consegue ter uma sensibilidade, uma especificidade para o diagnóstico maior. Esses critérios de E.L. escorial dividem a esclerose lateral amiotrófica em esclerose lateral amiotrófica fechada, de característica bem diagnosticada, ou seja, de critério fechado, as prováveis e as possíveis. Bom, dentro dessa classificação, você também pode usar alguns dados da eletroneuromiografia, que nos ajudam bastante. Bom, alguns fatores que auxiliam bastante no diagnóstico são a ausência de alterações sensoriais, a ausência de alterações parksonianas e a ausência de alterações, pelo menos iniciais, da motricidade ocular intrínseca e extrínseca e do controle do esfíncter. Bom, em cima de uma hipótese diagnóstica, se baseando nesses critérios, você vai para outras investigações, tais como ressonância do crânio e cervical, para afastar outras possibilidades de lesões que possam gerar essa sintomatologia, e a eletroneuromiografia, que não pode ter alterações sensoriais, tampouco bloqueios de condução. Bom, em cima disso, você consegue elaborar de uma forma um pouco mais adequada o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. Na verdade, o termo que eu usei previamente é esclerose lateral amiotrófica comprovada, que é quando você fecha realmente o diagnóstico na primeira análise, não fica como provável ou possível. Mas, com esses critérios, você consegue analisar o paciente de uma forma mais adequada e consegue fechar um diagnóstico de uma forma mais correta, que muitas vezes não é na primeira consulta, é no decorrer de algumas consultas, avaliando o paciente, porque muitas vezes o quadro clínico pode mudar, e você pode ter uma surpresa e se deparar com uma outra patologia. Bom, no próximo vídeo nós falaremos a respeito um pouco sobre os diagnósticos diferenciais da esclerose lateral amiotrófica. Foi um prazer em falar com os senhores, tenha uma boa noite.